Salve galera Tricolor, giro de notícias dessa quinta-feira começando agora, trazendo as notícias do dia de ontem e do dia de hoje, já que ontem não tivemos giro de notícias porque tivemos jogo. Jogo esse do Campeonato Brasileiro masculino em que o Fluminense venceu, voltou a se reencontrar com as vitórias do Campeonato Brasileiro, foi até a volta redonda e venceu o Goiás por 5x3. Vamos falar disso, vamos mostrar como é que tá a tabela agora, como é que tá a situação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho também das notícias que saíram hoje, o decreto da Prefeitura sobre venda de bebidas alcoólicas pro dia da final da Libertadores, notícias sobre gratuidades, a Comebol divulgou hoje como vai funcionar o esquema pra retirar gratuidades pra final da Libertadores. Vamos falar também do futebol feminino, a Fergie remarcou a data da última rodada da Taça Guanabara feminina que estava marcada justamente pro dia da final da Libertadores, a Fergie remanejou pra não concorrer com isso. E do notícias da base do nosso vôlei também, o Fluminense vai disputar a fase final do CBI sub-19, CBI o Campeonato Brasileiro Intercubes, não tinha conseguido classificação antes, mas vai disputar, vou explicar nesse vídeo. E também explicar que história é essa do Fluminense participando da Superliga C com seu time de base, pois é, vou explicar isso depois que eu rodar a vinheta aqui e a gente abordar essas notícias todas, uma de cada vez, beleza? Vamos lá. Bom galera, bom galera, eu sou Rafa Siqueira, eu sou repórter aqui do Salvações de Colores, de vôlei e de futebol feminino, tô vindo aqui mais uma vez com esse quadro de notícias que eu tô tentando fazer de diário, não fiz ontem porque foi dia de jogo, mas é a nossa tentativa de fazer de diário, sempre no final da tarde, começo da noite, então é muito importante que você deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pra você demonstrar apoio a esse quadro, pra gente poder continuar, pra gente poder tá levando as notícias do Fluminense do dia, pra quem passou o dia trabalhando, estudando, não conseguiu acompanhar, a gente vem e traz tudo uma chegadinha aqui no final do dia, beleza? Beleza? Vamos começar então? Isso. Com o jogo de ontem, no Campeonato Brasileiro, pela 29ª rodada, Fluminense e Goiás se enfrentaram em volta redonda, e pra variar, mais um jogo maluco, né? Vitória de 5x3 do Fluminense, o Goiás saiu na frente muito rápido, em 15 minutos tava 2x0 Goiás, dois gols muito rápidos, preocupou a torcida, mas o Fluminense botou a bola no chão, a cabeça no lugar e começou a jogar, Felipe Melo fez 2x1 aos 17, um pouco depois o Marro empatou, e causeu a polêmica, né? Porque ele empatou, na transmissão não dava pra pegar, eu não tava no Raulinho, mas parece que a torcida tava pressionando o time, né? Quando tava 2x1 pro Goiás, o Marro não gostou disso, quando fez o gol, saiu mandando a torcida calar a boca, xingando a torcida, a raiva dele durou 10 segundos, porque o Felipe Melo puxou ele pelo ouvido, falou com ele no pé do ouvido, ele pediu desculpa pra torcida, o Felipe Melo e o Ganso fizeram isso, e aí o Marro pediu desculpa na mesma hora, ficou sendo vaiado o primeiro tempo inteiro, sempre pegava na bola, e o gol de empate veio ainda no primeiro tempo com o John Lares, aos 34 minutos. E a saída pro intervalo, o Marro não saiu pedindo desculpas mais uma vez pra torcida, acabou batendo a boca com um e outro ali, mas na maior parte do contato dele com o torcedor, pra saída do intervalo, foi pedindo desculpas. E na volta pro segundo tempo, deu tudo certo, o Nantes já virou o jogo no primeiro minuto, com o gol do John Lares de novo, o Keno fez o quarto e o quinto gols, um de pênalti, que ele pediu pro Ganso deixar ele bater, ele bateu, e o quinto um golaço, ao estilo Kenaldinho, né? Como ele diz, quando ele tá de trânsito, esquece, foi o que aconteceu, fez o quinto. O Fluminense levou o terceiro gol, mais ali pra reta final, um golaço de vôlei do Camisa 10 do Goiás, e fugiu o sobrenome dele agora, acho que é Palácios. Isso, Palácios. E esse foi o placar final do jogo, 5x3 para o Fluminense. Vamos ver como é que esse resultado impactou na tabela do Campeonato Brasileiro? Deixa eu botar aqui na tela pra gente ver. Como é que ficou a situação da briga pela Libertadores. O Fluminense tava em nono, agora tá em oitavo. Todos os times aqui desse bolo já jogaram, exceto Fortaleza e Botafogo, que vão se enfrentar. Esse jogo vai ser remarcado pra data FIFA, muito provavelmente, ele não aconteceu essa semana. E o Fluminense ganhou uma posição, por enquanto, tá em oitavo, 45 pontos. Dois pontos do G6, pra buscar uma vaga na próxima Libertadores na fase prévia. E cinco pontos do G4, pra buscar uma vaga direta na próxima Libertadores. A gente espera, claro, que não precise dessa vaga pelo Campeonato Brasileiro. Que a gente seja campeão no dia 4 de novembro contra o Boca no Maracanã. E já tem a nossa vaga garantida dessa forma. Mas, é bom não largar de mão o Campeonato Brasileiro também. Então, o Fluminense voltou a vencer, voltou a se aproximar do grupo da Libertadores. Muito importante até pro emocional do time, né? Uma vitória dessa, com cinco gols, faltando praticamente uma semana pra final da Libertadores, eleva a confiança do nosso grupo para a final. Uma notícia aqui do nosso portal hoje também, ainda sobre o que aconteceu no jogo de ontem, é sobre as assistências na temporada. O Keno, deu duas assistências ontem, chegou a 11, se aproximou do Ayras, que tem 13, e o Ganso tem 10. Então, o Keno fez uma partidaça, né? Além dos dois gols. Na verdade, fez uma assistência, perdão. Quem deu duas assistências foi o Ganso. O Keno, camisa 11, anotou dois gols e uma assistência. Chegou a 11, se aproxima do Ayras, que tem 13, e o Ganso tem 10. O Ganso tem 10 na temporada, só que ele tem 7 só no Campeonato Brasileiro. O Ganso é o maior assistente do Campeonato Brasileiro até aqui, com sete gols. Empatado com o Luiz Soares, só que o Ganso jogou bem menos minutos no Campeonato do que o Luiz Soares. O Grêmio está dedicado só ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense poupa o time ali por causa da Libertadores. Então, o Soares tem mais minutos. E, mesmo assim, o Ganso tem sete assistências, igual ao Luiz Soares. Beleza? Dados os recados do jogo de ontem? Vamos falar agora do jogo que não sai da nossa mente, né? O jogo de 4 de novembro, a final da Libertadores. A Prefeitura soltou hoje, Prefeitura do Rio, logicamente, soltou hoje um decreto que está indo aí para a tela. Proibindo a venda e consumo de bebidas alcoólicas no entorno do Maracanã para a final da Libertadores. O decreto foi assinado pelo Prefeito Eduardo Paes, que tem o objetivo de manter a segurança no evento. A Prefeitura considera em torno do estádio as seguintes áreas. E aí, aqui tem a lista das ruas. Você pode conferir essa lista completinha lá no nosso portal saudaçãoestricolores.com que está aqui todas as treze ruas que a Prefeitura considera em torno do Maracanã. Na nossa matéria bem completinha aqui do nosso repórter Matheus Costa. Mais uma notícia sobre a final da Libertadores. A Comebol divulgou hoje como vai funcionar a retirada de gratuidades para a final da Libertadores. Como é lei aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, alguns torcedores têm direito à gratuidade e serão respeitadas na final da Libertadores. Só que diferente de como acontece nos outros jogos, para a final, essa retirada vai ser virtual, não vai ser física. Então, aqui na nossa matéria do Pedro Ribeiro, está escrito assim como as vendas, as gratuidades serão ingressos virtuais. E quem tiver acesso a ela, terá que pegar pelo site libertadores.leventickets.com o mesmo site da venda de ingressos. Quem tem direito aos ingressos são pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 12 anos ou menos, com responsável, e pessoas com deficiência. E aí, aqui, o Pedro também preparou lá no nosso portal um passo a passo de 18 etapas para você que tem direito de solicitar a sua gratuidade. Também, confere lá na matéria quais são os passos para você não perder a gratuidade caso você tenha direito ou conheça alguém que tenha direito. Todo mundo louco por ingresso aí. Se você tem direito à gratuidade ou conhece alguém que tenha direito, não perca essa oportunidade de ir de graça para a final da Libertadores. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora do futebol feminino. Futebol feminino conheceu hoje a data da última rodada da Taça Guanabara. Ela estava marcada para o dia 4 de novembro, dia da final da Libertadores, às 3 da tarde, em Laranjeiras. O que é inviável por vários motivos, né? Pela proximidade do Maracanã, pela logística, porque o clube vai estar todo mobilizado para essa final, né? Todos os funcionários, setores, e ter um jogo no mesmo dia em Laranjeiras em horários muito próximos seria muito ruim. Então, a Fer já alterou não só a data como o local do jogo da última rodada. Fluminense e Tigres do Brasil vão se enfrentar... Opa! Calma aí que eu tirei aqui de mim, da tela. Voltei, pronto. Fluminense e Tigres do Brasil vão se enfrentar na última rodada, como está aqui. Essa matéria é minha mesmo, tá? Na última rodada, como está aqui, na sexta, dia 3 de novembro, dia seguinte ao feriado, dia 2 de novembro, então, para quem conseguir emendar trabalho, fica aí o convite. Às três da tarde, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, aquele estádio que a base masculina joga, sempre passa na Full TV, é aquele estádio lá, onde o Felipe Melo comemorou o gol com o filho dele, é ali. Sexta-feira, 3 de novembro, às três da tarde, ainda vou descobrir se vai ser aberto ao público, como é que faz para acessar, para assistir da arquibancada. Assim que eu tiver essa notícia, eu vou soltar a matéria no portal de Sotações de Colores, e, no giro de notícias seguinte, eu venho aqui... Perdão. Eu venho aqui e explico também. Beleza? Mudando de assunto pela última vez, para falar do vôlei. Temos duas notícias da base do nosso vôlei. O adulto ainda espera a próxima partida contra o SESC Rio e o Flamengo na segunda, em Laranjeiras. Enquanto isso, tivemos duas notícias da base hoje. Essa daqui é de ontem, na verdade, só que ontem não tivemos o julho de notícias. O Fluminense empresta oito atletas das equipes de vôlei Sub-19 e Sub-21 para a disputa da Superliga C pelo Maricá. É isso aí. A equipe do Maricá vai disputar a Superliga C adulta no grupo que vai ter sede aqui no Rio de Janeiro, no ginásio do Tuchuco Tênis Clube, contra alguns times que eu listei aqui, que são eles. O próprio Tuchuco, o próprio Maricá, vôlei Louveira de São Paulo, farmacom de vôlei de São Paulo e esporte clube Praia Grande, também de São Paulo. Então, esse Tuchuco Tênis Clube que o Fluminense acabou de enfrentar no estadual vai jogar a Superliga C no grupo do Maricá, que vai contar com oito atletas da nossa base. São elas, Giovana Farinazzo, oposta e ponteira, essa camisa 11 aqui da foto, Mayla Ribeiro, líbero, essa sentada aqui de branco, camisa 20. Não sei se está pequeno aí, né? Deixa eu aumentar. A Mayla, que foi a líbero titular da Seleção Brasileira no Mundial Feminino Sub-19, jogou o Mundial inteiro, e no CBI Sub-21, ela foi eleita a melhor líbero. Então, ela vai jogar também a Superliga C pelo Maricá. Juliana Santos, central, Isadora Scarpita, oposta, Fernanda Lima, ponteira, Carol Donatiero, levantadora, ela que faz parte do grupo adulto também do Fluminense. Não vem sendo relacionada pelo Guilherme, mas é a terceira opção de levantadora para o Guilherme, na equipe adulta, além da Luana Gomes, oposta e central, e Camiles Tem, que é central e oposta também. As atletas vão disputar a Superliga C pelo Maricá, nas datas que eu coloquei aqui, em algum lugar, em novembro, não coloquei as datas? Coloquei. do dia 8 ao dia 12 de novembro, como eu falei, todos os jogos no Tijuco tem no Clube, e assim que acabar a Superliga C, elas voltam para o Fluminense, porque temos compromissos. Pelo Campeonato Estadual, teremos as semifinais, tanto do 19 quanto do 21, e um compromisso que não estava no radar, vamos falar dele agora. Assim que eu abrir a porta para o meu gato aqui, que está arranhando a porta, e vocês verem a bagunça da minha cama. Mas, enfim, última notícia do vídeo, é sobre uma competição da nossa base do vôlei que a gente não estava esperando. Está aí na tela também. Após resistência de equipe paranaense, o Fluminense vai disputar fase final do CBI sub-19 de vôlei, em Saquarema, em dezembro. Por que após resistência? Porque o Fluminense jogou essa classificatória em setembro, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde só três equipes classificariam, e o Fluminense terminou em quarto. Só que a equipe do Marechal Rondon, do Paraná, que foi a vice-campeã lá da classificatória, abriu mão da vaga, desistiu, alegaram motivos pessoais, eu escrevi aqui qual foi a frase certa, aqui, abrem mão da vaga por problemas internos, portanto, a vaga abre para o quarto colocado, que foi o Fluminense. Então, nossa equipe que está aqui na foto, essa foto é o embarque delas para a fase classificatória em Caxias do Sul, onde elas encontraram o Diniz, no aeroporto, voltando, o Diniz voltando da folga, que foi visitar a família, e o time indo para o CBI. Então, dezembro tem mais CBI, fase final em Saquarema, com seis equipes, Fluminense, junto com Barueri e Maringá, que foram os primeiros e terceiros, primeiro e terceiro colocado da classificatória, que o Fluminense disputou, e os três times que vêm da outra classificatória, que foi em Criciúma, que é Pinheiros, Flamengo e SESI e São Paulo. Beleza? Esses jogos vão acontecer entre os dias 12 e 17 de dezembro, em Saquarema. E, é claro, você vai ficar sabendo de tudo por aqui, dos resultados da atuação das nossas guerreiras, e o que mais acontecer lá nesse CBI, não só na CBI, claro, você fica sabendo aqui do vôlei, do futebol feminino, do futebol masculino, de decreto da Prefeitura, sobre bebida alcoólica na final da Libertadores, é pra isso que a gente tá aqui. Espero que vocês tenham gostado, vídeo novo pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal, e amanhã tamo de volta, com o último Giro de Notícias da Semana, beleza? Um abraço e até amanhã, valeu! Valeu!